Na entrevista deste sábado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fala sobre a condução da pandemia por Jair Bolsonaro e a adoção de medidas de restrição. Em entrevista ao repórter Raí Quadros, da Ubra TV de Canoas, no Rio Grande do Sul, parceira da TV Cultura, Fernando Henrique diz que falta solidariedade ao presidente da República. A gente precisa falar, é claro, sobre o combate à pandemia aqui no Brasil, no momento em que o Brasil já trocou quatro vezes de ministros da saúde. Na sua visão, os movimentos feitos pelo governo federal foram certos? E quais foram os erros durante este combate à pandemia pelo governo Bolsonaro? Em primeiro lugar, é realmente uma tragédia, não é o governo responsável por uma pandemia que alcança o mundo todo, mas no nosso caso, o governo tem que prestar atenção por causa das desigualdades sociais que são muito grandes. Então, eu acho que é preocupante ter havido já tanta mudança de ministério, mostra que falta confiança, falta continuidade numa certa linha de comportamento. Eu acho que não é o governo responsável direto por essas questões de saúde pública, ninguém é capaz de isolar totalmente a população, mas o exemplo conta muito nessas horas. E os exemplos são contraditórios, diz uma coisa, outra vez diz outra coisa e a população fica um tanto perdida. Então, mesmo que não tenha responsabilidade direta, eu acho que cabe ao governo a exemplaridade, tem que se preocupar. Eu reitero, não é meu papel, estou jogando pedra em quem está no poder hoje, porque foi o direito pelo povo. Mas, francamente, é preciso que o presidente abra os olhos, do jeito que vai indo, vai mal. Hoje, a responsabilidade em cima do combate à pandemia está caindo muito sobre os prefeitos e os governadores. Na sua visão, caso o senhor tivesse pego uma pandemia como essa no seu mandato, o senhor faria um esforço nacional para o combate à pandemia? Porque hoje isso não é feito de maneira efetiva, né? Embora não seja a responsabilidade do presidente da República e ele tenha delegado, talvez tenha delegado demais, falta uma palavra de orientação, de solidariedade. É necessário. A palavra do presidente e de quem tem voz no capítulo pesa muito nessas horas. Então, eu acho que o que se pode cobrar é a falta do sentimento de que estamos juntos e que vamos sair do buraco. O presidente tem a obrigação, mesmo que seja uma dificuldade enorme, de animar o país. Eu entendo isso. Mas não tem a obrigação de enganar o país. Então, ele tem que reconhecer. Reconhecer as dificuldades. Nós temos dificuldades grandes. Agora, presidente, muito se discute sobre se ter um lockdown nacional neste momento. O senhor é a favor disso ou contra? Eu sou a favor. O que eu acho que é mais algo que ele quer, insubstituível, é a vida humana, o ser humano, a pessoa. Claro que é isso, mas as consequências vão ser negativas. O que nós vamos fazer? Ou serão negativas. Ou se você fechar tudo, é paralisar o desemprego. Eu entendo que o país tão vasto como o Brasil, tem que olhar as condições regionais também. Daí que não são só o presidente, os prefeitos e os governadores fazem parte desse mesmo momento de dificuldade. Estão no poder, têm responsabilidade. E o presidente tem a obrigação, eu creio, de chamar a atenção dos que têm poder político, em primeiro lugar, para a situação do Brasil. Eu sei que não é desejável fechar tudo, não é bom, mas às vezes é necessário.